Nesta quarta-feira, o jornalista Alain Frutuoso da Silva foi detido por agentes da Polícia Federal enquanto tentava embarcar no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Alain era alvo de um mandado de prisão por crime de ameaça e associação criminosa. O jornalista foi acusado de invadir a sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro do ano passado. Nas redes sociais, Alain Frutuoso afirmou que os policiais não conseguiam acessar o mandado de prisão, nem dizer o motivo. Fala pessoal, estou sendo levado para a sala aqui de detenção do Galeão, o Alexandre de Moraes tem até meio dia, o STF abre meio dia, que os policiais me explicaram, e aí ele vai decidir se vai ter a minha prisão ou não. Aí o que acontece? Eu coloquei aí para vocês, a minha certidade, meu filho está chorando muito, na verdade eu mandei no grupo do Telegram a minha certidão negativa na Polícia Federal dizendo que não consta nada contra mim. Mas o Alexandre de Moraes pode criar um mandado de prisão agora, baixo ele querer. Então o STF abre meio dia, até uma hora eu devo ter um posicionamento. Pois é, Cris, eu estava acompanhando um vídeo do Alain Frutuoso mais cedo, ele relata que chegou ao aeroporto no Rio de Janeiro com o filho para embarcar e um agente da Polícia Federal teria dito a ele que havia algum tipo de restrição, mas não sabia informar detalhes e que parece que poderia ter um pedido de prisão, mas também o agente da Polícia Federal não soube informar e ele ficou detido ali algumas horas até que enfim apareceu esse mandado de prisão contra o Alain Frutuoso. É, a palavra que ele usa e o advogado dele também em algumas entrevistas que já concedeu ao longo do dia é alerta, Paula. Havia um alerta em relação ao nome dele. Olha a que ponto chegamos. Eu hoje comentava com outros colegas que já não é mais o estágio Cuba-Venezuela-Nicarágua. A gente já pulou essa fase, já fomos direto para o estágio Coreia do Norte. Você corre o risco de ao viajar, ao sair do país, ser chamado por um policial federal dependendo da sua profissão, das coisas que você anda falando nas redes sociais ou no nosso caso aqui em outros canais inclusive, você pode se deparar com a seguinte declaração de um policial federal. Não, você não pode sair do país porque há um alerta em relação ao seu nome. Mas que alerta é esse? Essa foi a pergunta que o Alan Frutuoso, que é jornalista, aliás, tem um canal de YouTube com mais de 800 mil inscritos e fazia um jornalismo diário ali muito intenso, ainda que questionado por muita gente, como sendo mais um daqueles que são classificados como blogueiros, enfim, mas era um jornalismo que era feito ali diariamente. O Alan Frutuoso pergunta para o policial ali, o que significa um alerta? Existe um mandado de prisão no meu nome? Não, não existe nenhum mandado de prisão, mas nós, isso segundo o relato dele, né? Nós precisamos conversar com o ministro Alexandre de Moraes para decidir o que fazer. É por isso que ele faz aquela live ali do aeroporto e diz, ó, eu posso ser preso, porque pode ser que enquanto eles estejam conversando, o ministro Alexandre de Moraes produza um mandado de prisão ali e rapidamente inventem uma história que eu tenho que ser preso. O advogado dele está dizendo que não teve acesso aos autos, acabei de ouvir um trechinho de uma entrevista que já está disponível no YouTube ali, sendo compartilhada, ele diz que ele não teve acesso aos autos, mas porque está em extremo sigilo o suposto, a suposta investigação envolvendo o nome de Alan Frutuoso, mas que ele sabe, já foi informado a ele, advogado, que é relativo a atos antidemocráticos. Então, de novo, né? Cabe tudo nesses atos antidemocráticos aí, cabe tudo no inquérito do fim do mundo, né? O famigerado inquérito das fake news. E aí eles podem prender quem quiser, a hora que quiser, e depois que mofe lá na cadeia, né? Tem gente que já está seis, sete meses na cadeia. Vocês citaram aí o caso do 12 de dezembro, foi o dia em que o cacique de Sererê foi preso. Só para lembrar, foi aquele dia da diplomação de Lula, uma diplomação antecipada, sem nenhuma justificativa. O TSS apressou muito ali em antecipar essa diplomação de Lula. Havia já as manifestações pelo país inteiro, já concentradas em frente de quartéis, manifestações pacíficas. E naquele dia 12 de dezembro, em que muitos esquerdistas, lulistas e adeptos de partidos de extrema esquerda tinham chegado à Brasília, também desembarcaram ônibus e mais ônibus de black blocks, com tarja no rosto, escondendo o rosto, aquela balaclava, aquele gorrinho que bandidos usam quando não querem ser identificados, mochilas nas costas, tirando coquetéis molotov e damos mochilas. Isso tudo foi filmado e divulgado à exaustão nas redes sociais e provocaram um quebra-quebra em Brasília e incendiaram carros próximos à sede da Polícia Federal. E Alan Frutuoso era um dos jornalistas que mostrava tudo isso ao vivo, revelando que aquelas pessoas não eram as que estavam na manifestação em frente ao QG de Brasília. Então eu desconfio que dali em diante ele atraiu muita atenção para o seu nome. Agora, para saber exatamente o que aconteceu para Alexandre de Moraes determinar alerta em relação ao nome dessa pessoa. E alerta significa o que? Proibição de sair do país? É quase como uma tornozeleira eletrônica? Então provavelmente tem vínculo com esses atos lá do dia 12 que a Alan mostrou ao vivo e durante horas. Eu mesma lembro de ter acompanhado durante umas duas horas essa live do Alan Frutuoso na noite de 12 de dezembro. E o cacique já tinha sido preso. E hoje, só para finalizar, num desses ao vivo que ele faz aí, numa dessas lives que ele faz de dentro do aeroporto do Galeão, relatando o que estava acontecendo com ele, ele lembra que o cacique de Sererê também foi preso sem mandado de prisão. Também havia, pelo menos na justificativa que ele diz que havia, era um alerta em relação ao nome do cacique. Tudo muito estranho, né? Não me parece nem um pouco democracia de um governo democrático que está tentando restabelecer a ordem no país que, segundo eles, estava destruído. Eu lembro de um país onde se respeitava a Constituição até 31 de dezembro e onde as pessoas, se não fossem por decisões monocráticas de ministros do STF, deveriam ter o devido processo legal para serem presas. Augusto, eu quero te ouvir em relação a esse caso, mas antes eu vou pedir para a produção exibir um trecho da declaração do advogado do jornalista Alan Frutuoso. O que está acontecendo, mais conseguimos entender, é que havia, existe um mandado de prisão em desfavor do Alan, expedido pelo juiz do plantão judicial, lá de Brasília, e após a inspecção desse mandado de prisão pelo juiz do plantão, o processo foi distribuído por prevenção para o STF. Então, o processo principal, que está no STF, ele está em segredo de justiça a nível máximo. Então, nós ainda não tivemos acesso ao conteúdo do processo principal, porque ele está em sigilo máximo, segredo de justiça máximo. Mas tivemos acesso ao conteúdo do processo que originou o mandado de prisão através do juiz do plantão judiciário, que é referente aos autos antidemocráticos, né, e o que é a resposta. Tá, então a gente acompanhou um trecho da declaração do advogado do jornalista Alan Frutuoso, que foi detido por agentes da Polícia Federal, hoje no aeroporto no Rio de Janeiro. Chama atenção, né, Augusto, porque ele também disse que não teve acesso integral aos autos, corre em sigilo. Como é que você vai fazer uma defesa, né? É mais um processo ilegal, não está havendo devido processo legal, não existe o direito de ampla defesa, a Constituição está sendo assassinada todos os dias. Enquanto eles não tentam mais esta proibição, e não conseguirão se tentar, a praça e a rua pertencem ao povo. As ruas são do povo. Quem tiver gente pra mobilizar, quem puder ocupar o espaço público, ocupa sim, porque não dá pra reprimir uma manifestação que pede democracia, respeito à Constituição e ao Estado de Direito. Não precisa citar nome de ninguém, e isso não é ficar na defensiva, não. É porque todos eles sabem, estamos citando aqui, o Supremo não respeita a Constituição, o Executivo ignora a Constituição, e o Congresso está acovardado. Nós elegemos esse Congresso. São representantes do povo. Só que o povo discorda do que eles fazem. É hora de mostrar. É hora de mostrar isso aí. Antes que venham mais avanços. Os avanços de quem é minoritário, e eles são, ocorrem não porque eles têm coragem, mas porque a gente está se rendendo. Está recuando. A cada capitulação corresponde um avanço desse pessoal. Não tem limite. Eles estão agora prendendo gente sem motivo e impedindo que você se quer, procure algum revólver se você tiver uma concentração de mendigos. Está tudo pelo avesso. 7 de setembro é o dia da independência. Dá para comemorar, dá para reivindicar a independência, o direito, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Dá para defender a Constituição. É hora. É hora. A palavra de ordem é essa. O Brasil precisa voltar à normalidade democrática porque virou... A situação é surrealista. Os inimigos da liberdade, em nome da liberdade, estão atacando os que a defendem. E para quem estiver com medo, né, Augusto, é só correr para as praças agora que com a decisão do Alexandre de Moraes estaremos todos protegidos. Exatamente. E a polícia tem que avisar a hora que vai lá para fazer a faxina, porque também é obrigado a fazer isso, para você guardar os seus pertences. Informar por aplicativo, né? Isso. Tem que avisar, avisar sobre o tempo, se o tempo está ruim, se vai chover. Sendo que não se morre de frio, aqui, se estiver muito bêbado, isso pode acontecer. Há quanto tempo não se fala em mortes por fome no Brasil? Alguém socorre? É um cinismo isso aí. Pois eles dizem, eles dizem, cresce o número de mortes por fome. Aponte uma morte. O ministro Alexandre, para justificar o que ele escreveu. Só para a gente registrar aqui que mais de 53 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Ana, quero te ouvir. A gente acompanhou um trecho aí da declaração do advogado Ronan Alencar, ele que defende, então, o jornalista Alain Frutuoso, que foi preso hoje no aeroporto no Rio de Janeiro. Bom, vamos fazer aquele disclaimer, né, que a gente espera investigações apuradas e que tudo seja trazido aí à luz do dia. Eu não conheço o caso do jornalista Alain Frutuoso em relação a essa prisão, mas, pelo visto, nem ele conhece. Nenhum advogado conhece, ou seja, já chegamos no esquema Coreia do Norte e China. Prende e depois fala por quê. Coloca o alerta, aí prende e depois explica. Com sorte, né, você vai ter acesso aí aos autos, porque nós temos um outro Alan, o do Santos, aqui nos Estados Unidos, que já está aqui há três anos, já tem o Green Card americano, já é um residente oficial e legalizado dos Estados Unidos da América e que até hoje ele não tem acesso aos autos, ele não sabe do que ele é acusado. Ele não sabe porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, quer que o nome dele seja colocado na Interpol. Ou seja, nós estamos criminalizando as pessoas em lotes. Nós tivemos um 8 de janeiro e o vandalismo foi, aqui na Revista Oeste, condenado por todos nós, sem exceção. Mas nós não tivemos tipificação do crime, nem individualização. Foi prisão em lote. Prende 50, agora prende 200, coloca mais 30 aqui nesse ônibus e leva pra Papuda, coloca mais 25 aqui e agora o julgamento em lote. Como se eles fossem, essas pessoas fossem rebanhos, ovelhas, gado. É inacreditável isso que a gente está vivendo no Brasil. Inacreditável. Segredo de justiça e o próprio advogado não tem acesso, não sabe por que ele está sendo preso. O devido processo legal acabou no Brasil. Acabou. E eu concordo com Augusto. 7 de setembro é hora de voltarmos pras ruas de maneira ordeira, de maneira pacífica. E sabe o que mais? Vestidos de preto. Porque nossa pátria está morrendo. Nós estamos diante de um funeral a céu aberto, diário, da nossa Constituição, do ordenamento jurídico, do devido processo legal, da ampla defesa. Um funeral do Congresso, do Parlamento, que tem as mãos amarradas, se não é por dinheiro, é por medo de ter um processo em cima da mesa do Supremo Tribunal Federal. Devemos ir de preto representando as mães, os filhos, os maridos que estão em casa sozinhos, com presos políticos, sem o devido processo legal, sem acesso aos autos. Devemos ir de preto para mostrar o preto das tornozeleiras eletrônicas dessas pessoas inocentes que sequer têm acesso ao processo a qual estão sendo acusadas de crimes antidemocráticos. Qual é o crime? Onde está o crime? No Código Civil? No Código Penal? Na nossa Constituição? Infelizmente, o Alan Frutuoso é mais um que cai nesse balaio obscuro que nós estamos vivendo. E que o Supremo Tribunal Federal, essa composição, insiste em mantê-lo fechado e a população sufocada. É preciso que nós voltemos às ruas de preto, infelizmente. As nossas cores estão sendo vilipendiadas diariamente. Nossa Constituição rasgada. Até quando isso, senhor Rodrigo Pacheco? Até quando isso, Congresso, não basta a população toda de joelhos? Vocês também vão ficar de joelhos? Vai valer a pena lá na frente para o livro de vocês, para a biografia de vocês? Porque vocês não serão esquecidos. Nenhum nome será esquecido. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Nenhum nome será esquecido. O que o medo faz, né? A polícia vai fazer isso, a polícia vai fazer aquilo. É o seguinte, 7 de setembro é o dia de celebrar a independência. Essa independência está comprometida porque o povo não é livre para se manifestar. O que se reivindica é liberdade e os direitos. Um Estado de direito, nós estamos querendo. Não precisa citar nome de ninguém, repito. E mais, para que o pessoal entenda. Para você fazer uma manifestação na Paulista, por exemplo, basta que se comunique ao comando da PM que no dia tal vai haver essa manifestação. Qualquer pessoa, um grupo, um deputado pode fazer isso e espero que existam. Parlamentário vai fazer isso. Olha aqui, nós vamos marcar para esse horário. Não tem nada marcado. Para aquele mesmo horário, você pode usar. Pois bem, claro que vai haver manifestação. As manifestações oficiais, as comemorações oficiais vão ocorrer, como todo 7 de setembro. Não estão suspensas. O que a gente tem de fazer é esse tipo de reivindicação. E, por favor, de olho nos provocadores ou nos malucos. O sujeito vem ali com uma faixa diferente, pega e toma. Pega e toma. Porque as manifestações da oposição de hoje sempre foram pacíficas. E não há porquê não ser pacífica. A gente tem que dar o exemplo. Nós somos contra qualquer tipo de depredação. Não tem o que depredar. Nós temos a de pedir. Agora, as opções se resumem a essas. Ou se reage com altivez. Ou o pessoal se livra do medo que já está se aproximando do pânico. Ou então se rende. Ou então se rende. Porque o que nós estamos pedindo é o que é de mais legítimo. É o que eles fingem defender. Os direitos do povo que estão consagrados na Constituição. Tem gente presa. O que adianta ficar falando? Prender, prender. E a gente não faz nada para que o pessoal saiba, esse pessoal que finge não saber, né? Que a maioria absoluta do povo brasileiro está insatisfeita com isso. Eles não têm ninguém para cumprimentá-los nas ruas quando tentam sair, como a gente vê. E a gente tem a simpatia do povo. Por quê? Porque o que está sob ameaça é o regime democrático. Está na cara. Esse tipo de prisão não pode acontecer nem por minutos. Pois é rotineiro. Eu quero aproveitar essa audiência incrível. E mais de 50 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo para pedir o seu apoio. Porque nós aqui da Revista Oeste seguimos resistindo, né, Augusto? Hoje é o Alan Frutuoso, ontem foi o cacique Sererê, o autista, o Jean, a dona Dirce de 56 anos que permanece presa em Brasília. Amanhã pode ser qualquer um de nós. A gente precisa do seu apoio para seguir aqui resistindo. Afinal de contas, a gente aqui não recebe verba de publicidade estatal. Não tem um tostão de dinheiro público aqui. Então, a gente depende da sua assinatura e do seu apoio para continuar exercendo aqui o nosso jornalismo e a fazer esse programa de todos os dias. Porque senão vai a imprensa velha e os jornalistas covardes. O noticial que foi festejado a independência. Agora os bolsonaristas estão presos. É tudo pacífico. A gente tem de mostrar o rosto, sim. É assim que se resiste. E é o que faz, graças a vocês que assinam a revista, o pessoal aqui da Oeste. É isso aí. Então, venha fazer parte do nosso time. Para assinar é muito simples. É só entrar no site revistoeste.com.br Ou usar o QR Code aí do ladinho, apontar a câmera do seu celular. Um passo a passo bem simples e rápido para você fazer parte aqui da nossa comunidade, da nossa família da Revista Oeste. Todas as sextas-feiras um conteúdo exclusivo é publicado no nosso site.